E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é a continuação dos invasores tá, missão dada, é missão cumprida, então nós vamos com tudo galera, brota o like aí, nós vamos executar, já limpamos o terceiro andar, pegamos os guardas, os guardões lá, que é abominação tóxica, galera e agora nós vamos pegar mais uma torreta ali, vai ser a segunda torreta tá galera, e vamos lá, depois vai pro quarto piso, vê o que acontece lá no quarto piso lá tá galera, tô boladão aqui ó, não tô com muito item de mão tá, armas de mão beleza, vamos então utilizar essas daqui tá, vamos utilizar essas daqui beleza, show, vou deixar aqui na automática aqui, só controlando aqui galera ó, é um zumbi lento aqui ó, show, o problema é que ele leva a nossa roupa pro velhé, leva a nossa roupa pro velhé, né galera, leva a nossa roupa pro velhé, ele mata induído aqui galera ó, que isso cara, é muito lento cara, tinha que ser outra arma que eu tinha que ter pego aqui tá, mas vamos lá, vamos lá, show, isso aí ó, explodimos aí a cabeça dele aí com, com esse latão aqui, show, o problema é que nós estamos com com as armas considerável aqui tá galera, estamos com a arma considerável aqui, beleza vamos lá, abaixadinha aqui ó, show, pra pegar aquele candango ali vamos fazer o seguinte galera, esse daqui ó, a gente vai pegar com a com a placa mesmo tá galera, vamos pegar com a placa mesmo show, tiramos 90 beleza, 30 agora, beleza, show o problema é que cada porrada que a gente dá, né beleza, show, capotou parceiro, capotou vamos comer aqui ó, vamos encher aqui de já tá duro aqui, show de bola, beleza vamos pegar logo esse candango aqui, galera, já estamos com 34% ali ó estamos com o que aqui? já estamos com dois aqui tá galera, vou só juntando, valeu? vou só juntando aqui, porque aqui é carne de pescoço beleza, já era ah, moleque capotou bonito galera, capotou bonito aqui beleza, uma abaixadinha aqui ó, que a gente vai pegar esse candango aqui ó beleza, show, sapeca eles aí é galera, com a plaquinha aqui é meio ossidura hein beleza, show, eles batem muito mais do que a gente imagina agora tem que vir abaixado aqui hein galera, tem que vir abaixado aqui, pra não despertar se despertar aqueles dois gordões ali quebra, beleza vamos ver ah, não dá, pensei que eu ia tentar fazer com que ele não não me olhasse aí mas vamos lá, beleza, um já foi de ralo tá um já foi de ralo, vamos ver a nossa roupa é, nossa roupa tá razoável aí galera, tá razoável esse gordão aqui, vou com a placa mesmo nesses gordões aqui galera, vamos beber água aqui ó beleza vamos com a placa mesmo nesses gordões aqui que são os gordões mais fracos né galera é um dos gordões mais fracos beleza se eu tivesse com aquela arma de mão ali entendeu, dá pra dar uma porrada nele show aqui eles travam né pelo menos dois não batem pelo menos dois não batem no tuba né de uma vez isso aí, sapeca ele aí ó ihihihihihih moleque pega aí ó oitenta sessenta vem neném vem aqui para o papai, vem vai cair caiu, agora você agora você, toma toma parceiro toma, capotou capotou vamos pegar logo esse candango aqui pega logo ele aí Já arrebenta ele aí Já estraçalha ele Vamos ver aqui como é que nós ficamos de roupa, galera Caraca, galera Ainda dá, tá? Ainda dá, mas Esses gordões aqui, ó Vamos com a placa A placa ainda tá zoada Tá zoada a placa, beleza, show Qualquer coisa eu uso Pera aí, pera aí Ah, deu pra ver, galera Não teve jeito Não teve jeito Vamos lá Vamos meter o pé aqui, show Tinha que dar como dar uma fugidinha deles, né, galera Se desse pra dar uma fugidinha deles aí Ia ser top Boa, capotou um ali Show, ficou de 80 aí Hi, hi, moleque Parada aqui, tá louco Tá louco aqui, moleque Toma Caraca, tamo detonando todo mundo, velho Tamo detonando todo mundo mesmo Beleza Cadê a glockzinha que tá usada? Show Vamos matar logo esse freneticão aqui, ó Boladão Ah, moleque Galera, dá pra vocês economizarem muita coisa nesse Nessas invasões aqui, hein Tá? Vamos ver nossa roupa aqui tá zoada ainda, mas Dá pra gente pelo menos esse setor aqui, ó Beleza Não tomei nenhuma porrada ali Economizei roupa, né, galera? Vamos lá Capotou aí, show, show de bola Vamos ver aqui, vamos comer uma paradinha aqui, ó Nossa arminha aqui tá zoada Será que ali eu uso... Acho que eu vou usar essa daqui ali, cara É, isso mesmo Vou usar essa daqui neles Beleza, tem que tomar cuidado ali que tem a torreta ali, hein Tem a torreta e tem o gás, tá? Tem a torreta e tem o gás, beleza Show O gás já foi embora Vamos pegar aqui uma paradinha pra torreta aqui Beleza, essa daqui o alcance é mais distante, né, galera? Ali, ele, ali, galera Ele, ele boladão ali Que isso Vamos lá, vamos tapecar logo ela ali, ó Ó Show, show Já foi de rala a torreta aí É arriscado a nossa roupa aqui e ir embora, galera Essa é a grande verdade, tá? É arriscado a nossa roupa aqui e ir embora nessa brincadeira aqui Beleza, mas olha só Vou fazer um estrago nele aqui, galera Boa Vem, neném Vem, papai Caraca, vou um estrago É um estrago essa arma aqui, mano Essa arma aqui Meu Deus do céu Vamos lá Vamos pegar logo aquele por trás ali Vamos fazer ele dar um pulo ali, galera Vamos fazer ele dar um... Cara, estamos com 46% ali, hein, galera Estamos com 46% ali Beleza Ah, ele viu O outro viu Não teve jeito, galera Não teve jeito Toma 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 Beleza, beleza Abaixadinho Abaixadinho aqui, ó Ah Porra Eu ainda vou conseguir fazer aquela parada ali com que... Ó Ficamos pelados aí Quase que a gente morre por um zumbi fraco, hein, galera Toma Vamos botar aqui, ó Show Viu por que tem que vir com dois equipamentos, galera? Tinha que vir com dois equipamentos aqui Não tem jeito Aí, aqui, galera Agora, aqui são dois zumbis boladão, hein São dois zumbis boladão Vamos lá Joga aqui Beleza Show Toma Ah, tomo com o facão bolado aqui, hein Vamos lá Isso aí Isso aí, garoto Isso, neném Pega ele aí, ó Show Um já vai cair Não sei qual, galera Não sei qual A arma quebrou aqui, ó Vamos meter o pé aqui Vamos comer aqui Ih, moleque Corre, tuba Corre, tuba Vamos pegar aqui uma arma logo aqui Vamos pegar logo uma arma logo aqui Beleza Show Beleza Dá uma pasada nele aí Beleza Show Já era Capotou, parceiro Capotou Bonito Vamos lá Vamos lá Aqui Deixa eu ver aqui Agora a gente tem que pegar Vou comer aqui, galera Vamos comer uma paradinha aqui Cadê? Essa glock aqui tá surrada Essa tá surrada Essa tá meia boca Vamos pegar essa glockzinha aqui, galera Vamos pegar essa glockzinha aqui Tomara que ele não esteja aqui logo na beiradinha, né Beleza Beleza Vamos lá, parceiro Sapeca eles aí Show, show Galera Eu não trago pra vocês Com ele No outro nível, galera Porque Vou te falar a verdade pra vocês É muito complicado, galera É muito demorado Vamos lá Mete o pé Beleza Já sapeca aí, ó Ih, moleque Boa, boa, boa Boa, tuba Vamos, tuba Show Show de bola Agora a gente tem que ficar esperto aqui, ó, galera Tá acabando, hein Tamo zerando, hein Tamo zerando aqui Beleza Mete o pé aqui, ó Boa, moleque É pra lá Será que aquele anda mais rápido com o tuba? Boa Capotou, parceiro Capotou Vamos lá Ó, ó Beleza Vamos trocar a arma aqui Beleza É, galera Vamos ver essa daqui Vamos ver essa daqui Tá Tá na pindaíba, tá, galera Essa é a estratégia aqui que o tuba faz Pra depois reformar as armas, tá, galera Capotou Geral Capotou Geral Cadê o É, galera Vamos pegar esse pazão aqui É, ó Vamos dar esse pazão aqui nele Beleza 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 Vamos dar essa pá aqui nele Que ele já vai arrancar logo Quanto que vai arrancar 90 aqui, ó Show Show Porra, de longe acertou, hein, galera Que isso Boa Já era, parceiro Caiu Toma Hi, hi, hi Agora, galera É essa daqui É essa daqui Neles ali Que eu não vou Dá até pra usar A de mão aqui Mas eu quero detonar logo, galera Ó Já era Essa pepou Geral Bonito Já era Caiu, parceiro Caiu Cadê a Glock Vou usar essa daqui Vamos ver aqui Nossa Vamos comer aqui 100% Beleza 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 Só tem que ficar ligeiro ali, ó Para a arma não acabar Beleza Show Pega essa K aqui, ó Show A gente econômica a arma Show de bola, galera Show de bola mesmo Vamos ativar aqui A parada aqui Beleza Detonamos geral Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Deixa no comentário O que vocês acharam aí Tamo junto Abração Fui 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 Tchau